olá meus amigos aqui galera hoje aqui estou aqui hoje ó sentindo aqui ó coluna vamos ver esse carro aí ó um lote aqui a venda aqui ó esse caso aqui esse lote aqui ó nós vamos entrar aqui meus amigos nós vamos mostrar ele a frente dele é 32 de frente pega lá ó 32 de frente por 40 de fundo aqui tem a localização da br aqui sentida são josé de jacuri cbs 117 vocês podem ver que tem um ônibus da contígio parado aqui a empresa aqui essa aqui a visão do lugar aí nós vamos pegar ali vão entrar lá dentro que dá 40 de fundo que ali é a lateral lá 40 nós vamos pegar os 32 aqui de frente igual nós estamos vendo nós vamos entrar aqui meus amigos tem um estacionamento aqui ó vocês podem ver aqui do assalto aqui tem uma área boa aqui ó estacionamento rapaz pede que 65 mil vocês podem ver tem uma área boa aí estacionamento nós vamos entrar ali tem essa rua aqui de 4 metros uma rua aqui uma casa amarela logo à frente ali tem uma igreja ali assembléia de deus aqui ó vocês podem ver aqui ó vocês podem ver aqui ó nós vamos entrar aí também aí a área que dá para ver uma área boa aqui para estacionamento aí ó um ônibus parado aí ó a empresa e aqui meus amigos ó é aqui tem um barzinho aqui só mostrar a localidade aqui ó tem uma rua aqui ó uma casa amarela logo à frente ali tem uma igreja ali a sembléia de de deus lá para baixo lá para baixo a visão localidade dos vizinhos aí ó as casas pois é meus amigos aqui nós vamos entrar aqui no lote tem que ter um barzinho do rapaz aqui ó é o boteco do camelo é meu deus a rua aqui ó de 4 metros pega aqui ó e aqui igual nesse pau aqui igual falei o lote do rapaz é 32 de frente por 40 de fundo um lotão bem grande né essa rua aqui ó igual vocês podem ver aqui é recípro de compra e venda ele pede 65 mil ainda aqui não tem água mas a água que eles pegam porém tem aquela mangueira ali ó vem lá de baixo a luz já vem de lá ó vocês podem ver aí aqui é uns vizinhos ao lado ali ali logo ali que eu mostrei ali ó que a rua passa ali ó sembrar de deus que ela azul lá não tem meu dedo aqui essa rua aqui ó é uma rua de 4 metros aí ó nós passando ela aqui ó aí já tem uma casa ali construindo já construída mora ali aqui já tem projeto da água e luz que é pra fazer a água já tem vai mais afim vai ter que fazer né não vai ter onde correr com a comunidade aqui né vai precisar vai não vai ter onde como diz sair não ter saída né porque a comunidade crescendo bem né então aí ó vocês podem ver olha lá ó aqui ali a sembrar de deus e o ônibus tá parado ali ainda e fala o nome da empresa porque tá escrito lá né galera não tem como né pois é meus amigos esse ônibus aí agora vocês podem ver também ó vou falar que eu já tô ouvindo ele aqui ó esse ônibus ele sai toda sexta-feira lá de passa em coluna vai pra sentido a São Paulo aí hoje ele tá chegando aí com o pessoal aí uma oportunidade boa né pra quem quer viajar vai direto pois é meus amigos aqui ó então mostrando aqui ó trinta e dois de fundo quarenta a lateral comprimento e aqui quarenta a lateral comprimento recebo compra e venda a frente trinta e dois também um lote plano lote muito bom aí ó aqui dá pra fazer aqui ó chacrinha também a chacra se a pessoa interessar pra plantar os pés de coco pés de laranja a água não vai igual eu tô falando vai ter projeto pra ter água aqui na comunidade a comunidade né tá crescendo aí ó a divisa aqui vocês podem ver aí ó lugarzinho bacana então meus amigos aqui bem movimentado aí ó olha lá o copo que tava passando mostrando pra vocês olha lá ó localidade aqui meus amigos sempre tem uns amigos que perguntam nós estamos aqui no Vale do Rio Doce aqui é aproximadamente trezentos e sessenta quilômetros da capital de BH Belo Horizonte que é Vale do Rio Doce nós já estamos aproximadamente aqui próximo ao Vale do Jequitinhonha então meus amigos aqui a cidade mais próxima aqui é São José de Jacuri é coluna a sete quilômetros coluna tá pra cá do assalto ali de onde eu comecei o vídeo a sete quilômetros de coluna aqui de São José de Jacuri tá na média de uns dezoito quilômetros mais ou menos cidade vizinha tem o Rio Vermelho também né que é pra esse lado de cá a gente fala pra identificar né galera muitas vezes o pessoal pergunta né então aí meus amigos aqui é onde eu comecei aí eu comecei aqui ó daqui vocês podem contar aqui ó o rapaz já me deu aqui ó dá trinta e dois metros de frente e quarenta pois é meus amigos aí tá o lote aí do rapaz aí ó vou deixar o número de descrição de contato vocês ligam pra ele pra vocês entenderem aí vocês vão negociar ele aceita a troca faz troca também então em carro então é isso aí meus amigos aí tá igual eu falei eita o terreno do rapaz aí a venda aí desde já um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo é isso aí tchau